Deus Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo, olha aí, já vai chegando já, vai chegando já, só meu presente, eu vou me aproximar dEle, Jesus vai me acender aqui agora, Jesus vai me acender quando eu chego a perder, aí Ele vai cair ó, vai cair ó, 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 ó. Glória a Deus. Olha que pau pra Jesus. Glória a Deus. Olha aí, ó. Deus vai enviar um anjo aqui pra meter a espada nesse dia e vai começar a levantar. Isso é legião, meus irmãos. Fala pra você. Se o anjo estiver com Deus, ele quebra tudo, quebra o cara no pau e tudo. Entendeu? Mas Jesus tá aqui. Quem tem ele? Graças a Deus. Senhor, avi um anjo e vai meter a espada agora no nome de Jesus Cristo. Vai! Agora! Vai levantando agora esse corpo agora. Vai, miguel. Mete a espada. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Olha aí, o anjo vai começar a meter a espada nas costas. Vai aqui, mano. Vai aqui, mano. Vai aqui, mano. Vai aqui, mano. Mais forte, pai. Eu quero o anjo. Eu tô sentindo na presença do anjo. Mais pouco. Eu tô sentindo na presença do anjo. Então, mete a espada agora no peito. Ele não pensa nas costas. Vai levantando. Vai levantando. Vai levantando. Vai levantando. Vai aqui, mano. Vai aqui, mano. O anjo tá levantando mesmo. Você botar as mãos. Olha o anjo levantando mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte. Mais forte, gente. Mais forte. Vamos, hein, cara. Eu quero ele de pé. Se eu prego a palavra, se eu prego a verdade, eu quero ele de pé. Acende o chão, Jesus. Acende o chão, amor. Acende o chão. Acende o chão. Acende o chão. Ele não perdeu o chão aceso. Vai levantando. Vai levantando. Vai levantando. As mãos vão pra trás. Capeta. Perdeu. As mãos vão pra trás. O anjo vai trazer até ali. Até aqui agora. Aqui, ó. No meu pé. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Se bater palma, ele vai trazer mais forte. Isso aqui é o próximo homem. Roubar. Matar. Cheirar. Certeidade aqui, ó. Certeidade de Jesus. É chugaveira. Ó. Ah. Revelação de Deus. Ele não resiste. É chugaveira, né? Ah, desgraçado. O que você tá fazendo na vida dele? Ó. Você vê. Jesus me revelou que é o chugaveira. Qual que é o demônio que tá aí? Cabeira. Tá vendo aí? Sem revelação. Sem revelação, o homem sofre. Tá certo? Mas quando o Espírito Santo de Deus revela, Jesus vai operar na vestida de jovem. Sabe por quê, meus irmãos? Existe uma doutrina. Corpo, homem e espírito. Tirar mão de mim. Tirar mão de mim, não. Respeite o servo de Deus. Tirar a barraba aí. Tô de mal. Tô de mal. Por que vocês não gostam da igreja, não? Se a pessoa vier à igreja ir embora e deixar ele assim, é? Hã? Pensei, não foi? Mas enganou-se porque Jesus tá aqui. Bate palma. Bate palma. Bate palma pra Jesus. Quanto a santidade tá aí dentro? Hã? Quanto a legião tá aí dentro? Quatro. Quatro a legião tá aí dentro. Tem que ter uma cabeça aí? Caveira. Caveira é nada. Olha aqui, ó. Espírito Santo. Ande gol, cheguegai. Ande a banda e gol. Põe o vestido da morte pra fora. Isso. Vai. Xande gol. Mais forte. Pã! Mais forte. Isso. Isso. Esse daqui já é o que mata. De facada e de tiro. Tá? Olha aí, ó. Tem que cheiro na boca do homem. Hã? No nariz do homem. Pedrão. Quem cheira no nariz do homem? Eu quero o anjo meter a espada aqui nas costas dele agora. Vai falando. Quem? Quem é que cheira no nariz do homem? Hã? Quem aqui é? Ó, minha mão tá pegando fogo. Ó. Tudo isso é bom. Ó. Vai, fala. Qual? Quem cheira no nariz do homem? Hã? Qual que é? Qual que é a entidade? Ele tá pedindo sangue. Você vê ele falando sangue, sangue. Ele quer arrumar a confusão dentro da casa de recuperação. Não é ele. É a entidade. Quem tá entendendo? Já tem gente passando mal aí, já. Já tem gente passando mal. Vai. Amarrado. Tá? Todo impacto de sangue que foi feito com ele vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Vai matar? Tá? Mas o dono da vida tá aqui. Ô, gru. Que é Jesus Cristo. Não sei. Eu. Não. O que que faz o homem dançar funk? O que que faz o homem com uma cigarra? Só o companheiro. Ó. Ele é o companheiro dele, tá? Três grandes, meus irmãos. Que é o livro de Libertação. Depois tem um animais. Zé Pilita, Xucaveira, Xumarandrinha, Xucaveninha. Todos esses aqui são uma entidade dele. Esse é Xucaveira. Esse é Xucaveira, Zé Pilita e Xumarandrinha. Era o que habitava em mim quando eu tava na Malandrache. Sim ou não, irmão? Sim. Habitava em mim. Eles se comunicam. Eles não podem ver tudo. Mas eles dão sinal um com o outro que eles se locomotem como raio. Mas Jesus vai libertar ele agora. Tá bom? Olha aqui. Se a igreja tivesse pecado, o que é que acontecia aqui nessa noite? Hã? 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 Sempre você ia sair pra fora? Não. Não sai pra fora. Por isso que vem a igreja morna. Eu fui aqui e continuo com o jeito. Hã? Fica escondido, hein? Mas, ó, devem ser vindo pra fora quando o pastor tem sinceridade com Deus. Com Deus. Tá bom? Você já matou alguém da família dele? Hã? Hã? Já matou algum primo, algum tio dele? Quando o homem sai desse corpo, onde que ele vai? Hã? Mais forte. Acende minha mão, Jesus. Hã? Isso, mais forte. Vai. Eu quero a resposta lá. Tem que olhar pelos outros. Vai. É só porque eu tô fazendo com os que o Senhor tá mandando. Vai. Quando o homem sai dessa matéria, num pecado, pra onde é que ele vai? Hã? 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 Se o céu estiver com Jesus, se o céu estiver com você, onde é que você levar o homem dele? Hã? Hã? Fazer o que lá? Aruanda é um hábito, se fere. Hã? Fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. E os que dizem que o inferno não existe, o que tu acha? Hã? Existe. Estenda as mãos pra cá só os obreiros, tá? Só os obreiros. Vocês que não é o obreiro do extinto. Vocês que estão chamando luta. Então, todo o mal agora, as quatro legiões que estão dentro dele. Você tem que ter caído. O pandemão. Vai queimando agora, Jesus. Queima, 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 queima. Queimando fogo, fogo, fogo. A nunca mais voltar, deixa eu ver nesse jovem paz. A partir de hoje, toda a neste ano é a morte, é a sua caveira, toda a neste ano. Em nome de Jesus, todo o mal, toda a neste ano amarrada. Em nome de Jesus, só. Em nome de Jesus, todo o mal, a última a neste ano. A primeira é a última. A primeira é a última. Em nome de Jesus, só. Em nome de Jesus, só. Só solta ele. Aqui pra mim, aqui. Diga graças a Deus. Olha a voz do menino, como é diferente. Diga graças a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Louvado seja o nome, Jesus. Levanta a mão do Senhor. Senhor Jesus. Redoe meus pecados. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu salvador. Como meu salvador. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Diante de ti. Diante de ti. Bate palma pra gente. Glória a Deus. Vem cá, Senhor. Vem cá.